E aí, a propaganda tá, tipo, roda aí, hein? Convidado. Você vem de vir aqui também, já. Não, instalei o OBS e vou ver aqui como é que vai ficar pra mim. Pode puxar? Ok. Alguém? Ah. Só vou linkar aqui o meu óculos, mas só quando eu apertar aceitão. Botei pra buscar. Deixa eu ver os meus mapas cagados não, né? É? Mas se você não escolhe mapa não, é... Não. É isso que eu queria. Ou então os mapas sem ser cagado, né? Quem tava... Não, mas eu botei um modo especial. Não, eu sei, mas no especial a galera não escolhe mapa cagado, né? Só mirage, só escolhe mirage. É aquele jogo que a gente tava jogando, nem todo mundo tem Prime, pô. Por isso que a gente tava jogando aquele modo lá dos mapas, que aí dá pra jogar todo mundo. Não era por causa de PC, não? Não, não. O pessoal aqui não tinha o Prime mesmo, aí o especial só é liberado pra quem tem Prime. Ah, mas o... O negócio é que a galera tava botando mapa noobes, né? Mesmo no modo não especial, é foda. É. É. Aí eu vou de banir mirage, que o pessoal só joga nisso. Banha-se anti-look, pô. Pronto, aí acaba com a brincadeira. Normalmente se mirage todo mundo sabe jogar, pô. O inferno também. Inferno não, porque deu uma mudada, né? Tem um pessoal que não sabe mais pixel de smoke, suas coisas assim. Mas escolhi. Prefiro jogar meu overpass. E atalho. Vamos lá. Vamos lá. O negócio, eu startei o jogo sem ver se eu tava com sensibilidade configurada. Agora tá certo. Ech.. Vai começar. Tem um ATTAB que tá rolando. vai esperar aqui um pouco esperar desgastar o bagulho aqui na B a bomba com ele para alguma coisa 2H e 2H e 2H pega a bomba também E aí O que é que tá off? Você. O que é que tá off? Tem um vídeo ainda só na base. Tá indo aí. Valeu. Quantos veio? Três? Tivei duzentos de dano, não matei ninguém, véi. Ah, então a gente não perdeu por causa de mim, não. Não. O cara tá passando na minha frente, eu não consegui atirar direito. Eu quase matei um do nosso time. Tá indo até aqui. Eu errei da sala. Epic Vá! 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 Meu Deus... O time me matou. E o agachado. Ah, corte. Pra ter aquecido mata-matazinho. Era pra ter aquecido mata-matazinho. A gente tá com menos um, né? O Santos que tô. Fazer um semizinho próximo e a gente vai armadaço. Tá escutando? Tô. Tá armando a sensibilidade aqui do microfone. O cara comprou o Teco, mano. Eita, chitado. 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 Vou reportar, fi. O cara tá girando. Cásaguei no meio lá, mano. Ela tá chitado. Só reportar, mano. Só reportar. Só reportar. Wow. Vai, vai, vai. Pronto. Pronto. Que cara tá chitado, mano. Primeira vez que eu vejo o hacke agora no seu... Primeira partida, né? O cara girou. Tu é Prime mesmo? Sim, o cara tá matando geral quanto é, tu não tá vendo não, pô. Ué, eu tenho o Prime do CS1, do CS2, teve que comprar de novo? Não, não, acho que não. É estranho o cara estar estando com o Prime, pô. Não sei que ele hackeou essa conta e... Não, 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 não. Não, 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 não. Mas, não, não, não. Onde que a gente tá? Como os caras sabiam que eu tava aqui no Smok? O cara tá de... tá de hack e deve tá jogando comigo, pô, aí ele tá dando uma calma. Quem que foi que quer me importar? O... MF Doom Doom. Parei. Tem um macaque amarelo, tem um macaque... Não, não, não. Onde ele parou de girar, só porque todo mundo reportou? Vamos lá. Tô com medo de consenso. Já tem um ainda. Nem tudo. Ok. E aqui nós vamos. Apenas. Ahahahahahahahah. Tô com a bomba aqui. Eu quero entrar aqui. Tô com uma bomba aqui. Eu sou meio, eu sou meio Eu sou meio Ah vem comigo, viado Eu matei uns quase É um AWP só, mano É um AWP só Agora virou já Ativado Ativado Comvary Ativado 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 Não confira. Está siento, está siento. Ele não está perto! Ele está, ele está perto! Help! Onde é? Desistiu, não tinha mais tempo? Sim. Está indo. Os turistas ganham. O cara caiu de novo. 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 Tira-se na frente! Deu uma bala no maluco, não estou aqui. O que é isso? 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 O cara já voltou mano Aí estavam todos voltando já Abalo Esta é o que estamos trabalhando Ah cara esses caras são sacanagem E de novo Tinha um Xuxa ai O nosso time ta passando no tapete Ele pulou Mandaram pra baixo Mais um caiu já Como é que esse cara é nível 0 Como é que esse cara é prime mano Não tem como mano A gente ta no prime aqui O cara ta cheatando Nível 0 na I-Shin Não é possível que o cara com processo É só pa chitando Não é? E aí E aí E aí E aí E aí . 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 A bomba tava banando ainda, acho que não pegaram não. Volta pro ar, volta pro ar. O verde já saiu daí, pô. Sim, mas a bomba tá aqui, pô. Tá aí ainda? Por que que ele largou? Achei que tinha até pego. Não, ele tá limpando, né? Na teoria. Cadê a bomba? Então, saiu, pô. Pegaram. Ele deixou pegar. Meia foda. A bomba tomou dele, não sei o que que ele fez. Duraco. Davaria, eu acho. Um... 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 o 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 não é possível que esse cara esteja limpo o 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 sim o 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 são só 1800 sendo que eu tenho mais assistência e se bem que se matar um cara de um de vida é né pode matar 20 de vida é ocorreu o 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 valeu valeu o 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 quem é o tic em que quem será que é quem será que é o tico hoje tem gol do tico 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 o cristian vai jogar o 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 não adianta que a gente quiser banir que não vai dar certo não o 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 aí deixa eu ver se minha mãe está chegando já comer a paiota bater saideira o 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 flamengo ai invadiu o organizado do cruzeiro do coritiba invadiu também cheio de polícia no campo mas parece que a briga tá passando já cara que foi no meio do jogo no meio do jogo no meio do jogo coritiba pegou nos acréscimos do segundo tempo aí a torcida do cruzeiro invadiu o 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 opa mf3 aqui agora não sei se é aqui nesse ponto ou se é nesse aqui tem alguém com o termômetro caraca esse é uma a 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